E na aula de hoje, um tema bastante curioso, deixa eu já te mostrar pescoço e outras partes do corpo em francês. Como assim? Por que pescoço e outras partes do corpo? Bom, porque pescoço é uma parte do corpo bastante peculiar. Você já vai entender porquê. Moi, je m'appelle Elisa. Elisa Tuchon-Fingerman. Se você quiser saber o meu nome completo. Je suis professeur de français il y a plus de quinze ans. E j'ai une anecdote sur le coup en français. Pera, 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 que eu tenho certeza que você achou que eu falei uma coisa. Que não é exatamente o que eu falei. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, eu sou professora de francês há mais de quinze anos. E dando aulas de francês, às vezes a gente tem algumas anecdotes, como dizia em francês. Algumas anécdotas. É assim que fala em português? Acho que é, né? E algumas histórias meio engraçadas. E eu tenho uma delas sobre justamente essa palavrinha em francês. Presta atenção, a palavra é coup. Coup. Só que eu tô falando dessa palavra em francês. Um dia, eu tava dando aula particular. Faz muitos anos isso, então era na época que eu ainda dava aula particular. E não só isso, era mó perrengue. Porque eu ia até a casa das pessoas, né? Isso era ainda bem mais no começo. Eu pegava minha bicicleta, atravessava a cidade de bicicleta. Moro em São Paulo, então... Tipo, eu imaginei na folie, você pode imaginar a loucura que era isso. E aí eu chegava pra dar aula na casa de uma pessoa, uma aluna, que ela nunca me recebia na casa dela. Ela me recebia no salão de festas do prédio. Até aí, tudo bem. E ela tava lá no começo do aprendizado e um dia a aula era sobre partes do corpo em francês. E acontece que uma das partes do corpo é o cu. Mas não é o cu que você tá pensando. É outro cu. É isso aqui, ó. Isso aqui em francês se chama cu. E a gente tava lá no salão de festas e tinha umas crianças no salão de festas. Os adolescentes, na verdade. Gente, a gente não conseguia terminar a aula. Porque cada vez que eu falava... Le cu. Eles começavam a rir, 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 rir. E aí a gente começava a rir também e eu não conseguia continuar. Então, eu sei que você não é a única pessoa do mundo a achar meio estranho que pescoço se diga cu em francês. E, afinal de contas, eu gosto de brincar que o cachecol os franceses colocam no cu. Mas é outro cu. Então, vamos falar sobre o corpo em francês. Por que que isso é importante? Imagina você ficar doente em um país de língua francesa ao longo de uma viagem, por exemplo. Ou imagina você tá lá viajando, feliz, vendo a tourre-félip, não viu o degrau, quebrou o pé. Ou outra parte do corpo caiu e quebrou a mão. Essas coisas, infelizmente, elas são mais comuns do que a gente gostaria que elas fossem. E como é que você explicaria o sintoma? E eu até já aproveito pra te contar que eu mesma sempre fico doente quando eu vou pra França. Eu acho que é porque as virosas são diferentes, né? Então, muito frequente acontecer isso comigo. E como é que você explica em uma farmácia? Porque aqui também tá um ponto cultural interessante. Nas farmácias na França, você já pode pedir a orientação e eles podem te indicar a medicação que você deve tomar. Tudo isso você vai precisar explicar sobre as partes do corpo. Pra você conseguir ser específico ou específica. Então, falar sobre o corpo é, sim, uma parte essencial da ativação do francês. Se você não sabe o que é ativar o seu francês, isso significa você ter a possibilidade de falar francês com confiança e com naturalidade. Você se sentir bem, se sentir à vontade em qualquer situação de comunicação. Você partir e falar sobre o corpo é essencial, então, em francês. Então, vamos lá. Nós vamos começar par la tête et le visage. A gente vai começar com o rosto. Com, na verdade, a cabeça, o rosto. E o rosto, em francês, a gente fala le visage. Repete comigo. Le visage. E a cabeça, a gente fala la tête. La tête. O rosto, le visage. A cabeça, la tête. Então, vamos nessa. A gente tem aqui, ó, pra começar, o cabelo. O cabelo, a gente chama de le cheveu. Le cheveu. Vou colocar um zoom aqui comigo, pra você ver bem como eu tô mexendo a minha boca. Le cheveu. Duas vezes o mesmo som. Cheveu. Que é esse som do E francês, que é um som mais fechado. ã. ã. Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube te ensinando a fazer esse som. Então, eu recomendo que você já dê uma olhada neles. Le cheveu. E outro ponto interessante é que a gente sempre fala cabelo no plural. Não existe. Existe, né? Se eu falar le cheveu, é um fio de cabelo. Se eu falar le cheveu, é o cabelo, de modo geral. Cabelo todo. Conjunto do cabelo. Então, essa é a diferença. E eu também quero que você preste atenção aqui numa diferença de pronúncia, que pode causar uma certa confusão. A palavra cheveu é cabelo. Que é a primeira que eu vou escrever aqui. E ela é diferente da palavra cheveu. Cheveu. Agora sim, eu vou conseguir mostrar aqui pra você isso aqui. Aqui no banner, embaixo de mim. Você vê que aqui a primeira palavra é cheveu. Duas vezes o mesmo som. Cheveu. E a segunda palavra, bastante parecida, cheveu. Olha a minha boca. Cheveu. 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 Quando eu ponho o o no final, que na verdade se escreve a ou x, mas a gente fala o, isso são cavalos no plural. Então, a gente precisa marcar bem essa diferença. É claro, né, gente? E assim, se você errar isso, falar assim, ah, eu quero uma escova de cabelo e falar cavalos, as pessoas vão entender do que você tá falando pelo contexto. Então, não precisa ficar criando um medo exacerbado disso. Mas é importante que você saiba pronunciar da forma correta, até mesmo pra entender quando as pessoas estiverem falando com você. Uau, quanta coisa com só uma palavrinha, né? Vamos voltar aqui. Então, depois do cheveu, a gente tem essa parte aqui, a testa. A gente fala em francês, e aí tá escrito aqui do meu lado, ó, em cima, a primeira palavra. Le front. Le front. Como se fosse a frente, né? Le front. Logo abaixo, a gente tem um olho, a gente diz aneille. Aneille. Eu grudo o som do N com o som do A, no começo dessa palavra. Aneille. Bom, aneille, essa letra é meio esquisita, que é um O grudado na letra E, tá? E esse som é, ah, ah, como se eu fosse falar um A, mas eu tento falar um O no meio. Ah, ah, aneille, um olho. Agora, cuidado, porque se for os dois ou vários olhos, a gente fala des yeux, des yeux. A pronúncia e mesmo a grafia muda completamente dessa palavra. O queixo, a gente chama de le menton. Le menton. O pescoço, você já sabe. Le cou. Le cou, não é? Cú que você pensou. É o pescoço mesmo. Ah, e a gente tem a sobrancelha. Les sourcils. Les sourcils. Deixa eu aumentar a câmera pra você ver. Les sourcils. Abaixo, a gente tem o nariz. Le nez. Le nez. Ah, só um detalhe. Eu acabei não escrevendo. A gente tem les sourcils, que são as sobrancelhas. E aí, os cílios. É só o final dessa palavra. Les cils. Les cils. Tá bom? E aí, a gente tem a boca. A boca, a boca, como um todo, a gente chama de la bouche. La bouche. E os lábios. Les lèvres. Les lèvres. Até aqui, você pode repetir quantas vezes você quiser, pra você treinar, etc. E aí, a gente tem a boca.